Fala família vascaína! Eu me chamo Júnior e hoje te trago as últimas do Gigante da Colina. E meus amigos, olha só o que Paet fez. Fica até o final que te conto tudo e mais. Mas antes, vamos aproveitar e rapidamente conferir as principais notícias do Vasco. O Vasco jogou contra o Bahia nesta segunda-feira e mostrou seu melhor desempenho na temporada. No primeiro tempo, a equipe dominou completamente em São Januário e venceu por 3 a 2, deixando claro que ainda pode lutar por uma vaga na Libertadores de 2025, alimentando o sonho da torcida. Até os 29 minutos do segundo tempo, o Vasco controlou o jogo contra o Bahia, rival direto na tabela. Embora o final tenha sido de certa pressão desnecessária, a análise se concentra no excelente primeiro tempo. Mesmo sem quatro titulares, Léo e Coutinho poupados e Hugo Moura e Vegeti suspensos, o Vasco superou as ausências com êxito. A estratégia de pressão alta de Rafael Paiva deu certo no primeiro tempo, com o Vasco bloqueando o Bahia e registrando 35 desarmes. Ryan, Puma e Emerson pressionaram bem, enquanto Galdames e Matheus Cocão dominaram o meio. O ataque criou boas chances logo no início, com Emerson marcando o primeiro gol e Payet se destacando ao converter um pênalti e marcar novamente aos 31 minutos. O Bahia reagiu aos 41 minutos e, no segundo tempo, marcou seu segundo gol. No entanto, o Vasco ainda teve chances e contou com uma defesa crucial de Léo Jardim nos minutos finais, garantindo a vitória. E agora, pessoal, vamos para a principal notícia do vídeo. Dimitri Payet liderou o Vasco em uma atuação dominante contra o Bahia, marcando dois dos três gols que garantem o placar de 3 a 0 até os 33 minutos do primeiro tempo na 31ª rodada do Brasileirão 2024. Com um pênalti bem executado e uma finalização precisa após um cruzamento de Puma Rodrigues, Payet empolgou a torcida em São Januário. Emerson Rodrigues também marcou, enquanto o Bahia tenta reagir sem sucesso contra o ritmo intenso do time carioca. O técnico Rafael Paiva disse isso do jogador. É um privilégio ver uma atuação do Payet nesse nível. Feliz de ver isso. A gente espera atingir mais vezes com o Payet esse nível de jogo. Ele é um craque. Hoje demonstrou. Uma pena. Ele teve oportunidade de fazer o terceiro gol. É uma raridade no Brasil. É um jogador muito competitivo. Quer jogar. Está se esforçando para se desenvolver fisicamente. É um jogador com idade mais avançada. A gente tem que ter paciência. Disse Paiva, acrescentando. Ele entrou menos no último jogo. Então estava mais inteiro. A gente tem que ver jogo a jogo para tomar a melhor decisão em relação ao Payet, o Coutinho, em relação aos dois juntos. A gente tem que perceber como vai ser nos próximos dias para tentar atingir o máximo dos dois. Independentemente se vai entrar um, outro ou os dois juntos. Completou o técnico do Vasco. E você, torcedor, o que achou da atuação de Payet? E o jogo do Vasco? Gostou? Diga aqui nos comentários. Muito obrigado por assistir até aqui. E não se esqueça de deixar aquele like. Se inscreva no canal. Até mais.